Recomendo, Águia Mecânica em Sinop, o homem é sério, linha de primeira, bardal, repsol, os caras são top, só mexo com eles aqui, recomendo. Você lembra aquela caminhonete com embreagem que o cliente saiu todo rindo? Aí ó, quem revisa em família, família unida, revisa unida, que é o filho do pai dele, olha a alegria dele com a caminhonete. Valeu. Até, tá vendo que o motor ficou macio? Tá linda, vou pra viajar, valeu. Olha aí senhor, cliente satisfeito, cliente satisfeito. Mais um óleo de câmbio automático, ou fluido de câmbio automático, como diria o Zé Frisinha, mas dessa vez, dessa vez ele tá certo. Estamos aqui vendo aquela análise dos imãs, olha só a sujeira, ó, olha aqui. 110 mil quilômetros, olha isso. Olha lá. Ó. Ó o óleo. 110 mil caindo. Bom, seus filhos, com 110 mil e mais. E essa aqui é uma Hilux Flex. Eu não me lembro de ter trocado, não, trocamos, mas eu não me lembro de ter filmado um óleo de câmbio de Hilux Flex dessa geração tubarão, senhoras e senhores. Então vamos fazer, vamos acompanhar um protocolo águia de óleo de câmbio e mais alguns serviços com 110 mil quilômetros de uma Hilux Flex modelo tubarão. Após a vinheta. Senhoras e senhores, saudades. Que foi, Hilux? Assustou? Por que que você te assustou? Ficou grito. A Hilux. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Letão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebernetes classe. O seu canal preferido, o seu canal número um. Assista um vídeo e fique fã. Existem inscritos nossos que ficaram fã lendo comentários. Teve um que ficou fã vendo a thumb e meio do vídeo. Thumb e meio é aquela capa do vídeo, tem a foto da capa ali que estão. Gostou da capa e já ficou fã já, por causa da capa. Dota 10, como vocês viram na introdução do vídeo. Hilux Flex geração modelo tubarão, ou seja, 16 e diante. Fazendo uma revisão de 110 mil quilômetros, fazendo uma geral na parte de lubrificação. Vocês já viram na introdução do vídeo. O óleo do canto tirado, a sujeira dos ímãs com 110 mil km. Uma Hilux Flex, que em tese, é em tese teoricamente, é um veículo usado mais de maneira urbana. Mais de maneira na cidade, não aquele uso brutal, severo e militar. Certo? Então, a gente tem aqui uma amostra de como fica um óleo ou fluido de câmbio automático com 110 mil km. Show de bola? Mas vamos lá que vocês querem ver essa Hilux Flex. Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí ela mesmo. E essa aqui é Flex 4x4, viu? Se você achou que não tinha Hilux Flex 4x4, existe sim. Olha uma aqui pra você ver. Eu tive uma, né? Já falei pra vocês. Olha aí. Só quero a geração 14 e 15 a minha. Hoje eu vendi ela, né? Hoje eu fico assim, puxa, devia ter segurado a minha 14 e 15, hein? Mas tá bom. Não dá nada, não. Se os senhores, vejam aí. Câmbio removido. Câmbio removido. Filtro removido. Óleo drenado. Olha o óleo que tava aí. Óleo drenado. Cê sabe quem tá fazendo barulho? Cê sabe quem tá fazendo barulho? Óleo drenado. Vamos iniciar essa etapa da troca do fluido da transmissão, senhoras e senhores. Tá aqui a o S da camionete. E essa aqui é o ano dela, 18, 19, certo? O KM 109, 910. Mentão, cê falou que era 110. Bem dizer 110, né, Frisinho? Pode ser? Ou cê quer que eu fique repetindo o vídeo toda hora? 109, 999 mil quilômetros rodados. Beleza? Então vai o óleo, óleo do câmbio, óleo de direção, óleo hidráulico, remotriz, ativo de radiador. E vamos fazer uma revisão de 110 mil KM. Basicamente é uma revisão de lubrificação, que é aquela que a gente troca todos os fluidos. Falando em trocar todo o óleo, tá vendo essas ideias aí? Também Flex, Ecotec, acabou de fazer um serviço de troca de tubo do motor. Tá aqui ele mesmo, desgarrado na orelha, menino chinês, filha de dona Salete. Zé, quer mandar um abraço pra Karen, lá da Toyota, mandou os bonés pra gente aí, olha aí. Delizouro de peça, olha aí, Karen da Guete, olha aí. Garrado na orelha. Ele fez uma troca de óleo diferencial aqui. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Deixa eu mostrar pra vocês o óleo diferencial que tava nessa S10 aqui. E quem tirou foi até o milionário. Você que tirou esse óleo aqui, milionário? Você que tirou o óleo aqui? Milionário, mas por que você jogou leite lá dentro, milionário? Leite tá barato, é isso? Leite com tote. Onde que tava? É no dianteiro traseiro, milionário, isso aqui. No traseiro? Senhoras e senhores, esse óleo aqui estava no diferencial traseiro daquela S10 Flex lá. Foi feito o serviço e o milionário falou que eu vou deixar aqui pra você filmar. Olha aqui, senhoras e senhores, olha isso aqui. Quando a gente, nesse canal, ensina vocês a fazer troca de óleo e transmissão com 50 mil quilômetros, é porque a gente sabe dessas coisas aqui, ó. Um, dependendo do uso do seu veículo, você tem que trocar com 50, com 20, com 10. O diferencial dianteiro, curiosamente, que é o calcanhar de Aquiles da S10, tava bom. Segundo melhorar, tava tranquilo o óleo. Agora, o traseiro tava assim, ó. Então, andou no alacarro com caminhonetes? Faça a troca. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos agarrar na orelha dessa revisão aqui. Olha quem tá ali. A SW4. Trovada. Tá esperando chegar umas peças de acabamento, certo? Eu preciso iniciar a quinta parte do vídeo, que a quarta parte já tá pronta. Agora, a quinta parte, não gravei nada da quinta parte ainda. Tô de bola, senhoras e senhores? Olha que sensacional. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, que a estrela do vídeo é essa Hilux Flex Branca aqui. 1819. Milionário montando aqui o cárter do câmbio. Olha só, senhoras e senhores. Olha que serviço diferenciado. Carta higienizado. Filtro Nakamoto. Excelente qualidade, filtro Nakamoto. Já colocamos o Nakamonete. Vamos iniciar a sangria, senhoras e senhores. Para a troca deste óleo do câmbio automático aí, senhoras e senhores. Nota 10, né? Ou óleo ou fluido, não é mesmo? Geralmente no câmbio chama-se fluido, né? Todo óleo é fluido, mas nem todo fluido é óleo. Ou não? Ou todo fluido é um óleo ou todo óleo é um fluido? Como que seria essa frase? A diferença entre um óleo e um fluido é que o fluido tem... Ele tem função hidráulica, né? E um óleo tem função de lubrificação. O fluido também tem função de lubrificação. Mas, enfim, tem todas essas diferenças. Beleza? Ah, tá bom. Entendeu, né? Muito bem, senhoras e senhores. Aqui nesta Rilux Flex, vamos remover o radiador fora. Nós vamos fazer a limpeza do painel frontal, a lavagem do painel frontal aqui que vocês conhecem. Vamos fazer a lavagem do radiador. Vamos trocar o aditivo, colocar aditivo bardal pronto para uso. Show de bola? Óleo da direção vai ser trocado também. Vai fazer uma troca total. O cliente vai... Chega, vai... Vai respirar aliviado. Olha o óleo da direção. Olha como é que tá. Amarelado, né? Pois é. Marronzado, né? Com o tempo de uso. Velas. Jogo de velas. Vamos fazer um... Revisão de 100 mil. É revisão de 100, mas no caso aqui... Tá com 120. Beleza, senhoras e senhores? E ele mesmo, Mr. Hilux, agarrado na orelha aqui... Da caminhonete, fazendo o serviço. Vamos dar... Ó, esse painel frontal aqui, ó. Vocês dá aquela conferida como que tá aqui na frente, ó. E depois vocês vão conferir após o protocolo águia. Show de bola? Vamos lá, senhoras e senhores. Ó o milionário ali levantando o forro do... Dos paralamas só pra mostrar a lavagem do painel frontal. Olha isso. E eu pergunto pra você, empresário do Web... O Web Espectador... Onde você já viu um serviço como esse, né? A nossa lavagem de radiador é essa, ó. Lava-se o painel frontal totalmente, ó. Lava todo o painel frontal. Olha a limpeza que tá nesse motor aqui agora. Lembra aqui em cima que eu mostrei o... Olho da direção. Todo sujo. Quem lembra? Lá no começo do vídeo. Então, olha agora aí. E aqui na frente, ó. Aquele talento. Na parte frontal da caminhonete. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. O milionário tá aí, garrado na orelha. Fazendo esse serviço de... Essa revisão de lubrificação. Hilux Flex. Primeiro grande serviço dessa caminhonete, tá? Primeiro grande serviço dela. Ou seja, uma caminhonete que... Não dá dor de cabeça, senhoras e senhores. Ainda mais com esse óleo diesel, por isso que tá. Belíssima opção, hein? Pra quem precisa de um 4x4, olha aí. Vamos acompanhar o milionário fazendo mais o serviço ali. Vocês vão tirando suas dúvidas aí, beleza? Senhoras e senhores, aproveitando que estamos fazendo essa revisão na Hilux Flex. Que é descrito nosso. Temos aqui uma caminhonete que também é descrito nosso. E ainda mais. Lembra do Tiagão? O Tiagão da Hilux Incrivelmente Cinza. Agora esse W4. Pois é. Temos aqui agora uma Hilux, que é um amigo dele. Vem fazer uma revisão conosco, senhoras e senhores. E olha aqui. Olha só. Como sempre. Nossa, que cheiro de óleo queimado, gente. Que cheiro de plástico queimado. Olha aí. Olha a quantidade de sujeira em cima desse imã. Espera, deixa eu avisar aqui. Vídeo! Pronto. Agora está avisado já. Adivinha. Vocês conseguem adivinhar quem estava fazendo barulho? Vamos lá, senhoras e senhores. A bandeja lavada. Peito de aço lavado. Buxa nova já instalada. E eu ia pegar aqui uma chave de fenda para a gente mexer ali no... Não era você não, né? Não era você não, né? Não, não era não, né? Era o milionário que estava fazendo barulho. Senhoras e senhores, olha esse top aí, ó. Está andando, está andando. Vamos lá. Aqui. Olha isso. Que cheiro de queimado, Messias. Você viu? Olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha o óleo mesmo que dá para ter o resto aqui. Olha a qualidade do óleo. Olha o óleo. Esse aí saiu do câmbio, senhoras e senhores. É, esse aí saiu do câmbio, hein? Meu Deus do céu, senhoras e senhores. Esse é no óleo preto. É que ele ainda tem umas coisas que me engano que dá para ver, hein? Não tem estilo de óleo preto aí, ó. É mesmo? Estava pretinho, ó. Bom, tudo indica que essa câmera que era a quilometragem original dela. Vamos lá, senhores e senhores. 14, 14. Então, uma 14, 14. 225 mil km, olha só. Tudo as folhas de OS aqui, ó. Nota 10, né? Freio traseiro, você vai fazer, Messias? Vai fazer o freio traseiro, né? Não, não é difícil fazer. Tá na hora, mas é difícil fazer. É, tá um, tá, é. Tá um, tá bem, tá. Tá bem assim. Tá um, olha aí. Tá sim. Vai aguentar? Não sei. Falta uma vez do cliente, ó. Aqui esse óleo aí é LSD, certo? Se a gente rodar os pneus, quando é de fechar LSD, os dois pneus giram no mesmo sentido. Tranquilo? Ó, Aziz e Top colocou porta, capu. Tá, agora vai levando o eletricista agora pra fazer a parte elétrica, beleza, senhores e senhores? E ali, ó, esse, esse coreano aqui, ó, Hyundai, tem o vídeo dele, hein? Tem o vídeo sensacional. E aqui o menino chinês, mexendo no ABM. Olha aí. Olha só a panca do menino chinês. Mexendo no ABMW, senhoras e senhores. Fazendo revisão de BMW. Vocês acreditem nisso? Olha aí. Partilha de freio e tudo mais, hein? Ah, menino chinês. E aqui na Hilux Flags aqui, milionário agarrado na orelha. Lavou a loja do dia, fazendo a revisão da parte de baixo, fazendo a revisão. Show de bola? É claro. Esse aqui, de manhã, no vídeo do coreano ali, apareceu um guerreiro do nosso calheiro que faz a manutenção do barracão. E aqui tá o nosso vendedor de tinta. Também trazendo o carro dele aqui, ó. Protocolo águia. Protocolo águia tem que ser aplicado, senhoras e senhores. Olha aqui. Alojamento do filtro de ar limpo. Beleza? Sangue espanhol. Cadê o sangue espanhol que você colocou? Olha lá. Sangue espanhol. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. É isso aí. Protocolo águia. Eis o protocolo águia de balanceamento, senhoras e senhores. Muito bem. A gente lava o pneu para balancear. Muitos consideram isso no telice. Mas como é que balanceia um pneu cheio de terra? Fala pra mim. Olha lá. Chumbo novo. Balanceamento. Roda ideal, né? Não vai muito chumbo para balancear. Certo? Porque também não pode encher uma roda de chumbo. Porque se tiver muito chumbo, tem algo errado. Ou roda empenada, ou pneu com deslocado, ou pneu com manchão. Alguma coisa do tipo. Roda tem um limite de chumbo também, senhoras e senhores. E aqui, milionário agarrado na orelha, fazendo a montagem do radiador. O radiador já está no lugar, novinho, limpo. Olha lá. Até bonito de ver, né? Já lavou aqui? Já trocou óleo ou vai pôr ainda? Não, vou só completar. Mas já fez a troca. Show de bola. Daqui a pouco a gente confere como é que ficou o óleo ali, senhoras e senhores. Correia também. Correia? Ah, correia motriz, né? É. Isso, ó. Correia motriz, tensor. Olha o tensor novo ali, bem no meio aí, ó. Correia motriz, tensor. Balançamento das quatro rodas, vocês viram? Feito com as rodas lavadas. Serviço Top Gun. Olha lá, senhoras e senhores. Sangue espanhol. Vamos abastecer aqui o câmbio automático agora com sangue espanhol. Que beleza, hein? Olha só. Vai dar uma groselha, né? Vantade de tomar, já tomou óleo ali, velho? Não. Não, né? Vagamodício, né? Não brinca essas coisas, tem crianças assistindo. Pode tomar isso não, é só. É só trolleio aqui do BDA 4x4, viu, crianças? É isso aí, senhores. Revisão da parte de cima ali. Enfetuada, abastecimento do óleo do câmbio automático. Olha o cárter. Olha o cárter no lugar. Que beleza, hein? Show de bola, hein, senhoras e senhores. Show de bola. Aqui o fio. Olha aqui o tanque. O peito de aço lavado. Olha só. Tudo prontinho. Olha que talento aqui nesse peito de aço. Sensacional, né? Sensacional, senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Última etapa da diálise. Aqui o milionário garrado na orelha. Mister Hilux, sangue espanhol, revisão brutal e ó. Olha o óleo que sai. E dá uma olhada no óleo que saiu do câmbio, certo? Esse ali, ó. Agora vamos olhar na gorfada. Que agora já tá pronto. Essa aqui é a última, é a última etapa da diálise. Aí o milionário já vai mostrar pra vocês como que sai limpinho aqui, senhoras e senhores. Protocolo águia de troca de óleo de câmbio automático. Olha lá, vamos lá. O Diogão vai vindo agarrado na orelha. Vamos lá. Vocês estão comprando em tempo real, senhores e senhores. Agorfada. É isso, hein, gente. Você olha o óleo que tá na mangueira entrando e o óleo que tá saindo aqui, ó. Idêntico. Em comparação com o que saiu em primeiras... O óleo do câmbio 100% trocado, senhores. Nesse exato momento, o óleo do câmbio está 100% trocado. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vai chegando o fim de semana, senhores e senhores. Sexta-feira. A bateria do meu relógio até acabou. Acabou a bateria do meu relógio. Mas vamos lá. Essa Hilux Preto aqui fez um serviço. Uma revisão muito boa. O cliente trouxe pneus. Certo? Trouxe os pneus, ó. Quatro pneus novos. Rodas lavadas. Colocamos o melhor pneu no estepe. Essa roda do estepe aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês uns shorts que eu gravei. O pequeno samurai, ele pegou a roda do estepe. Ela estava cheia daquela... Sabe aquela borracha preta que fica grudada aqui por dentro da borda? Com o uso do pneu? E aquela borracha, ela vai criando uma camada um pouco com alto relevo. Assim, um milímetro. E às vezes pode atrapalhar na hora de encher o pneu. Sabia? Ele passou no esmeril a borda da roda. Não, eu duvido, Netão. Não fez isso. Não fez? Então assiste aí. Você já viu alguém limpar a roda pra tirar aquele resíduo de borracha que gluda na borda aqui? Você já viu alguém fazer isso pra montar pneu? Olha a diferença aqui, ó. Este é o protocolo águia de montagem de pneus. Além da roda ser lavada, quando a gente desmonta a roda e vê aquele resíduo de borracha muito grande aqui, ó. Que isso impede do talão assentar e pode dar vazamento. A gente limpa a borda da borracha. Vira pra mim que a roda aqui vai mostrar. Olha a diferença aqui, ó. Aqui e ali. A gente limpa a roda da borracha e a estepe ainda. Ou seja, aí que tem que ter realmente uma boa vedação pra não vazar o ar que fica no estepe. Protocolar de montagem de pneus. Viu aí? Pequeno samurai. Montou com... Como que é o nome disso aqui mesmo? Vaselina. Eu ia falar parafina, ó. Roda lavada, pneu novo. Certo? Graxa azul. Olha lá. Dupla chocolatinho do BDA. Graxa azul. Graxa azul. E aqui? Menino chinês. Olha só o naib. Olha a elegância do menino chinês polindo o farol, senhoras e senhores. Até a pegada dele da máquina ali é estilosa. Olha só. Mas é muita elegância, senhoras e senhores. Olha aí. Vamos polir o farol aqui. A Hilux fazendo essa revisão. Fala polir o farol. Vocês viram aí óleo de câmbio, puxa de bandeja. Aí a Hilux Flex branca já está pronta. Já está pronta. Senhoras e senhores. Dupla chocolatinho do BDA. Olha o pós-revisão ali. Obviamente, toda vez que você troca o óleo, você faz algum tipo de intervenção no veículo, vai pingar um óleo aqui, por mais que você use funil, você tenha cuidado, você tenha atenção. E aí o pessoal vem fazendo aquela catada, senhoras e senhores. Olha só. Tirando o excesso de lubrificação ali. Limpando aqui. A colar. Conferindo os níveis. Olha lá. Conferindo cada nível. Vocês estão vendo? Esse é o protocolo Águia. O W987 falou isso uma vez em comentário. Ele falou. Eu vi. Com meus próprios olhos. Após a revisão. Uns vão conferindo o que os outros foram fazendo. Olha aí. Olha lá. Tirando aquelas folhas secas lá de cima da churrasqueira. Olha lá. O Muso tirando o arame ali. Senhoras e senhores. Se o seu veículo, se você entende que a sua caminhonete é a extensão do seu corpo e ela merece o que há de melhor em manutenção automotiva, então você precisa trazer para receber o protocolo Águia, que é esse que vocês estão vendo aqui. Compromisso com a qualidade. Vasta experiência no ramo. Senhoras e senhores. Somos uma empresa desde 2002. Milionário tem 18 anos de casa. 18 anos. Sabe o que é isso, senhoras e senhores? Portanto, é uma vida. E olha isso. Milionário já é meu filho já. Na verdade é meu filho. Até escondeu. Ficou sem graça. Foi passar do capô. Ele ficou. Ele é vergonhoso. Eu me enxergo que você me enxerga a carneira. O legal é a cozinha falar com a sua filha. É. Vai ver. Olha aí, senhoras e senhores. Então vocês viram aqui a limpeza do painel frontal. Limpeza do radiador. Limpeza dos alojamentos dos filtros. Certo? O milionário vai ficar baba de águia agora aqui ao vivo. E a cor. Olha lá. Não, olha só. Olha o olhar. Não, olha só o movimento sexo do pescoço ali para olhar certinho onde vai o bico de engraxar. E do outro lado ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo. O muso fazendo o mesmo. Pit stop águia. Baba de águia um do lado, do outro do outro. Está engarrado na orelha, senhoras e senhores. Olha lá. Fala a verdade. Eu mostrei para vocês aqui esse alojamento, esse reservatório. Estava todo sujo. Certo? Vocês viram agora está limpinho. E claro, agora eu mostro para vocês. Olha só que groselha. Olha lá. Ó. O óleo agora limpíssimo. Senhoras e senhores. Os apresento o protocolo águia. Baba de águia finalizando. Balanceamento com lavagem de rodas. E já tem oficina fazendo já na internet. Já tem oficina fazendo. Já tem oficina usando o meu linguajar. Já tem o... Já tem... Olha, eu vou falar para vocês. E não, eu vou falar mais. Eu estou vendo um monte de oficina aí com galão de Repsol nos cantinhos, hein? É, eu vi já. Já vi até franquia. Repsol ali, Repsol aqui. Falei, ó. Onde será que eles descobriram o Repsol? Claro, Repsol é maior que o BDA 4x4, tem gente. Meu pai já explicou, já falou para mim. Eu fiz, se encosta e abre, tem sombra. Mas, de qualquer maneira, é interessante. Estamos aí, garrados da orelha. Show de bola. E assim, nós finalizamos esse serviço com o estiloso boné do exército israelense. A bandeira de Israel aqui. Já expliquei várias vezes. Salmo 122 fez. Orai pela paz de Jerusalém, que prospere aqueles que a amam. Portanto, fiquem bem na vida, amem em Jerusalém. Siga o que Deus manda. Não importa. Qualquer código penal, qualquer código de lei foi baseado na Bíblia. Foi ou não foi, pai? Vem aqui, pai. Fala aqui, pai. Você que me disse isso uma vez, pai. Fala para o pessoal aqui, então. Os códigos penais foram baseados em quê? Para as leis. O que eu li, estudei, todos os códigos penais do mundo foi baseado na Bíblia. Todos eles foram escritos com base na Bíblia. Aí eu pergunto para os senhores, eu pergunto para vocês. Onde está escrito que é errado matar? Na Bíblia. Onde está escrito que é errado mentir? Na Bíblia. Onde está escrito que é errado mentir? Na Bíblia. Onde está escrito todos os princípios de crimes? Na Bíblia. Sabedoria. Show o Luiz aí, ó. Tinha até o boné para falar da Bíblia. Isso é um exemplo de respeito. Olha. E fez posição de sentido. Como é que é, pai? Vai de novo, hein, pai? Ó. Aí, ex-militar também, tá, senhoras e senhores? Ex-militar também, viu? Cadê eu perceber, né? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui. O meu segurança ali, guarda-costas. Estamos engarrados na orelha. Show de bola. Já deu like no vídeo? No vídeo começo, você precisa estar lá. Você tem que dar like. Pequeno samurai está lá, carregado na orelha, fazendo barulho. Lá no alinhador. Aquela caminhonete preta, que vocês viram aqui agora. Olha o menino chinês aí. Não, até para enrolar o fio ali, tem uma coordenação motora sobrenatural, senhoras e senhores. Olha o pequeno samurai ali, senhoras e senhores, alinhamento, a laser. Não tem esse aparelho, é mais velho que me avou. Mas é bom, mas é bom, entendeu? Você também é velho e ninguém enterrou ainda por causa disso? Olha, mas vamos lá. Então, senhoras e senhores, um vídeo triplo impacto, né? Aquela Hilux Flex branca, essa Hilux prata aqui, fazendo uma revisão, sendo acompanhada. E aquela Hilux preta agora, finalizando o alinhamento. Gostaram? Um vídeo, um triplo impactinho assim, um impactinho da branca, um impactinho da prata, uma pincelada da preta, enfim. Nota 10, né? Esse é o canal BDA 4x4, onde o seu veículo é tratado como um paciente. Gostou? Aqui é só caminhonete, não é um carro, é um paciente. Gostou? Essa aí foi da hora, velho. Essa aí tá lá no primeiro panfleto que eu fiz da oficina, tá lá essa frase. Se você procurar na comunidade aí, eu botei uma foto do panfleto, e aí tá lá essa frase. Aqui seu caminhonete não é um carro, é um paciente. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Peraí, peraí, peraí. Eu tava falando da bandeira de Israel e tava com o boné da Repsol, né? Eu tava gravando um vídeo sobre o alinhamento de câmbio manual, câmbio automático, e esqueci de trocar o boné. Esse é o boné da bandeira de Israel, senhoras e senhores, beleza? Eu quis que, olha, essa trocação de boné pra gravar vídeo, cada vídeo é um boné, olha isso. Agora tá certo, beleza? Tchau, tchau! 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 Tchau!